Eu chego em casa, coloco a cabeça no travesseiro, sei que isso eu não estou fazendo, sei que estou no Botafogo aqui para jogar futebol. E muita gente comenta que por fato de eu ser solteiro, de morar no Rio sozinho, fala que eu acabei me deslubando com a noitada com as mulheres cariocas, sendo que isso não me enche os olhos, até porque eu tenho responsabilidade, primeiro eu penso no meu futuro, então deixar claro, eu não estou saindo para a balada. Tanto é que ninguém tem prova, ninguém chegou aqui e mostrou as provas para o presidente, o presidente está aí para mostrar se eu estou saindo ou não. Quem tiver fotos, eu com o Vitor Ramos na balada carioca, chegue e mostre o presidente.